E aí é gols, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e mano, seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez cara, eu quero um voto de confiança seu Como assim Sky, eu quero um voto de confiança? Veja esse vídeo até o final e diz aí nos comentários o que você achou Porque dessa vez eu vou estar fazendo algo que está bombando bastante aí pela internet Só que é algo do meu jeito, que vai ser o desafio do Finger Spinners Esse trocinho que gira assim, amor de budinho E eu tenho muito bonitinho aqui que eu vou mostrar pra vocês Ele brilha, ele brilha, ó É muito, mano, é muito, muito, muito maneiro Eu já comecei quebrando tudo E outra, se esse vídeo bater 5 mil likes, eu trago mais desafio que vocês escolherem e deixarem aí na descrição Pode falar, sei lá, girafins spinner e faz o mortal Eu já tô dando ideia E mais, se esse vídeo bater 20 mil likes Eu, Skyzinho Game 3, vai estar fazendo uma tatuagem do Tokyo Go Isso mesmo, 20 mil likes, tatuagem feita E também de se inscrever no canal porque a gente já está quase chegando a 500 mil reais Meu Deus Então vamos começar aqui pelos desafios Então tem o desafio número 1 Que é aquele que eu tava tentando fazer É, esse desafio aqui parece o mais fácil Então vamos lá A pessoa ainda pega, gira Se posiciona na forma E taca Vou tentar com o coloridinho porque ele é mais bonito Então ele é mais leve e mais fácil Quase, quase, quase É só eu deixar brilhando Esqueci deixar brilhando Deixando brilhando Não tem como eu errar É impossível É impossível Eu já vou Eu tinha que preparar isso aqui Porque o do cara não tem essa Mano, danada Como que é? Ele gira Aí diz Eu nem consigo controlar na mão Girei Colo Peguei o modelo para da minha mão Vai Parou na minha mão Ai, eu tô quebrando todo o meu brinquedinho Tô quebrando ele inteiro Ai, isso aqui foi caro pra tá quebrando Meu Deus Ó, parou na minha mão Quase, quase Vai, 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 vai Agora vai, tô sentindo Calma 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 É só controlar E tacar pro outro Concentração Por que você não para no meu dedo É só você fazer assim Agora é isso vai Ah, vai, vai Por que você não vai Isso aqui, tá bom E morreu E morreu Agora é o final do velho Vai Eu tô quase desistindo Agora estou Estou tranquila Estou tranquilo Agora já estou na minha forma ninja É impossível eu perder isso aqui É impossível, é impossível Já ganhei, já ganhei, já ganhei Já consegui, já Já consegui, já consegui Já foi, já era, já era Agora vai 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 Quebrou? Quebrou Quebrou? Já comecei bem Quebrando meu brinquedinho Consegui bem, consegue sim É, tá rodando Quebrou não Quebrou não Próximo Se eu não conseguir fazer Aquele Imagine esse Calma Gira assim Não é impossível Só fugiu muito agora Vai Brilha a luzinha Brilha Brilha a luzinha Brilha Agora isso aqui vai Ah, vai né Vai Mano Esse demônio bate no meu dedo Não Não, eu já vou pro próximo aqui Já, eu já vou pro próximo O próximo é só fazer assim Ah, esse parece ser mais fácil Próximo é fácil Caramba Porque, mano, cada um vídeo vai parecer tão fácil Ele vai com você Ah, ele faz assim O meu, o meu vai como? Eu quebrei Eu caguei no brinquedo Deixa eu ver aqui, rodando Me... Ó Olha aqui, gente Achei a pecinha do outro Será que se eu montar Ele pega ainda? Se falar que é a montagem Mentira Bom, galera Como vocês viram Eu só consegui completar Um único desafio Mas eu vou indo aqui Caso você queira Mais vídeo como esse E que eu consiga Fazer alguns desafios Deixa aí nos comentários Qual desafio de Finspire você quer ver Inventa um aí Sei lá Faz qualquer coisa Não esquece também De mandar print Só lá no Twitter Pra que eu possa estar Falando Você No final do vídeo Não é mesmo? Enfim Vamos aqui ver Quem que foram As pessoinhas Que mandaram Lá no Twitter Pra mim As suas imagens Com muitos vídeos Imagens dos últimos Vamos lá então A outra pessoa Que mandou aqui Foi o Enzo Gabriel Salve, maluco É nóis O outro que mandou aqui Foi o Guilherme Hashtag LTG É nóis moleque Tamo voando amigo O outro que mandou também Foi o Vinícius Silva Ele mandou um print lá Mostrando que Deixou aquele like Se inscreveu no canal E ativou o sininho Mano Então o vídeo foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe o que deve fazer Deixar aquele like boladão Compartilhar pros seus amigos E não esqueça também De mandar um print lá No Twitter Que você é inscrito no canal Ativou o sininho E deixou o like Que quem sabe Você não aparece aqui No próximo vídeo meu E é isso aí Bom Eu vou nessa Falou E Falou Gabi Música 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 Música